Eu estou muito feliz hoje porque finalmente o Congresso Nacional, o Brasil, o mundo está reconhecendo o passo tão importante que o Brasil vem dando e dessa luta que veio travando há mais de 30 anos pelo direito de todas as pessoas receberem uma renda suficiente para atender as suas necessidades vitais. Eu tenho viajado ao longo desses 30 anos, eu fui para o Alasca, para Macau, na China, fui à Namíbia, fui à Finlândia, fui à Áustria, eu estive na Bélgica, estive nos mais diversos lugares do mundo e, sobretudo, em janeiro do ano passado, passei alguns dias no Quênia, nas vilas rurais pobres para saber qual o efeito sobre as pessoas de receberem uma modesta renda básica e, inclusive, fiquei impressionadíssimo com a Mônica Dallari junto, como é que as mulheres passaram a ter muito maior autonomia, grau de liberdade, diminuiu a violência contra elas. Ora, agora, no Congresso Nacional há uma decisão para se iniciar, para os mais carentes, a renda mínima garantida, mas isso poderá ser observado e todos perceberem que, se universalizarmos em direção à renda básica, à renda cidadania e tendo em conta que o Brasil foi o primeiro país do mundo que aprovou a lei para instituir, por etapas que sejam pelos mais necessitados primeiros, até que um dia tenhamos a renda básica de cidadania universal, incondicional para toda a população brasileira, inclusive estrangeiros aqui, residentes, há cinco anos ou mais desalegos. Parabéns, Brasil! Que coisa linda! O mundo está aplaudindo o Brasil! Um grande abraço! . . .